Para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Globo Esporte. Quem é o Ilke Barreto? Oi gente, sou o Ilke Barreto. Casado, amazonense, economista. Conheça as minhas propostas nas redes sociais. Volta, negão! Ama, ama, ama Amazonas. Ama, ama, quem ama reconstrói. Em qualquer eleição, a vitória ou a derrota de um candidato é parte do jogo da democracia. Independentemente de quem ganhe ou perca, o objetivo maior é que o grande vencedor seja você, o eleitor. Infelizmente, nas últimas eleições, só candidatos venceram. E o eleitor foi o grande derrotado. Como eleitor? Eu me sinto derrotado assistindo a destruição de serviços essenciais, vendo obras inúteis, que não atendem as grandes urgências do povo. Como eleitor, eu me sinto derrotado, porque não gosto de ver a destruição dos nossos hospitais, caíques, caínes. Também da nossa rede de ensino. Até o moral da tropa vem sendo destruído. Nossos policiais estão desmotivados. Isso tudo é obra de quem gosta do poder. Mas, de quem não ama o Amazonas. Não ama coisa pública. Eu sempre falo pra minha filha, assim, no tempo da escola, né, eu me lembro que tinha fardamento, tinha calçado, tinha livro, tinha caderno. Então, nos dias de hoje, não tem nada disso. Segurança não existe no Amazonas, há muito tempo. Maternidade sem leito, colégio fechando, então tá faltando muito trabalho aqui. O estado do Amazonas, no tempo do Amazonas, o Amazonas cresceu, cara. Era bom, tinha emprego, né. Eu acho que tá na hora de voltar e sair, cara. Agora, meus amigos e amigas, chegou a hora da reconstrução. Minha proposta é arrumar a casa. Em 12 meses, em 12 meses, vamos reconstruir os serviços essenciais, garantir salários de servidores e retomar as obras que geram mais empregos. Além disso, em 12 meses, vamos planejar e semear as ideias que vão recolocar o Amazonas no rumo do crescimento. Ama, ama, ama Amazonas. Na minha opinião, que é o único cara capaz de agora sumir pra tirar o Amazonas desse buraco. Negão fez o gumbódromo. Nenhum teve essa coragem que ele teve. Tem muita coisa que foi feita por Manaus na gestão dele. Eu acho que é a pessoa mais qualificada. Tudo que o amazonino já fez pelo nosso estado, não tem como não votar no amazonino. Só ele pra fazer isso por nós. Renove isso aí, o senhor tem experiência. Vamos contar com o senhor, vamos acreditar no senhor mais uma vez. Vai recuperar o estado. A amazonina é bom e meu voto é dele. Em agosto, vamos eleger o novo governador do Amazonas. E dessa vez, não podemos errar. Dessa vez, quem tem quem ganhar é o eleitor, é você. O Amazonas está numa encruzilhada. E essa eleição fora de época, é a chance que nós temos de resgatar a nossa dignidade e de derrotar essa crise que traz tanto desemprego para o nosso povo. As eleições de 2014 foram fraudadas. E aí veio um governo que destruiu as conquistas que eu ajudei a construir no Amazonas. Eu podia cruzar os braços e ficar assistindo tudo isso à distância. Eu tomei a decisão de arrecaçar as mangas, enfrentar a crise e vencer os desafios. O Amazonas tem jeito. É só olhar para o que a gente já fez para voltar a ter confiança de que é possível tirar o Amazonas da crise. Eu tenho muito orgulho do que ajudei a construir. O Prozamin levou dignidade para mais de 40 mil famílias que não tinham onde morar. A gente morava no Garapé, né? Toda vez que chovia, minha casa ia embora. As escolas de tempo integral ajudaram milhares de mães a ter um emprego enquanto o filho estudava. O jovem cidadão foi uma ponte para o primeiro emprego. Me lembro das viagens mundo afora para atrair empresas para cá. O Amazonas teve a menor taxa de desemprego da sua história. Mudou a cara da cidade, né? A cidade virou um canteiro de obras na época. O Luz para Todos iluminou a casa e a vida de 45 mil famílias no interior do Amazonas. Mudou muita coisa, né? A gente antes usava uma vela, lamparina, né? Hoje em dia não. A gente tem energia, né? Acende a luz a hora que precisa. Construímos 42 hospitais. A saúde não era perfeita, mas você era tratado com muito respeito. E lembro também que as pessoas andavam mais tranquila nas ruas, porque no meu governo não tinha acordo com o crime organizado. Tenho viajado muito e ouvido muito os amazonenses, para que nós possamos ter esta ideia de união. E é por isso que eu me uni ao Marcelo Ramos. O Amazonas tem jeito. O que falta é governo. E Eduardo e Marcelo vão trazer a experiência e a força para governar e dar jeito nos problemas da crise. Dizem! Amazonas, a hora e agora. O poder está em suas mãos. Jardel 54. Eu sou Liliane Araújo e por mais de 10 anos denunciei o descaso dos nossos representantes. Agora você tem a oportunidade de romper com o atraso. Eu quero o seu voto para juntos mudarmos o Amazonas. Por um governo diferente, vote 23. O Amazonas vive seu pior momento. A crise. A arrecadação caiu afetando a vida de todos. Isso afetou profundamente a saúde, a segurança e a educação do nosso Estado. Temos que reconhecer que a situação é delicada e exige um governador responsável e transparente. Não é hora de promessas e sim de compromissos. Vamos combater o desperdício para que o Amazonas volte a crescer. Ao longo da campanha você irá conhecer melhor as nossas propostas. Do jeito que eles fizeram, não deu certo. Chegou a hora de virar a página e seguir um novo caminho. Eu sou Marcelo. Vote 40. Uma mesma corrente política dominando o nosso Estado. Já está na hora de romper com esse atraso. Eu sou Luiz Castro, continuo independente. Vote 18. Assim começa uma grande vitória. Agora é a virada. Agora é a renovação. Agora é a transição. A mudança chegou. A mudança é Rebeca. A mudança é Rebeca. Nós podemos criar oportunidades no Amazonas. Nós temos que trabalhar pela geração de emprego e renda no nosso Estado. Falar para o cidadão o que ele quer ouvir é muito fácil. Agora, falar o que pode ser feito, aí é para quem tem coragem. Nós vamos eleger a primeira mulher governadora do Amazonas. Eu não vou brincar com a esperança das pessoas, com os sonhos dos amazonenses. Que Deus abençoe a nós e o Amazonas! Começa agora o programa Zé 13. José Ricardo é o cara da Kombi. Ele está sempre na rua, junto com o povo. Por isso, vai governar com a gente e cuidar do nosso futuro. Eu quero começar essa campanha lhe trazendo meu abraço e falando das boas mudanças que a gente pode fazer. Mas eu também sei que a coisa não está fácil. O Brasil com um governo perdido na corrupção. O Amazonas vivendo a maior crise da história. E quem paga por isso é você. É hora de mudar. Mas essa crise que estourou no governo Melo vem da velha política, que está aí há 35 anos e quer voltar com seus ex-governadores. Eu não tenho compromisso com esse passado. Quero fazer um governo novo, capaz de vencer a crise e de preparar o Amazonas com um futuro melhor para nossas famílias e nossos filhos. Sou José Ricardo e você pode contar comigo. O Supremo decidiu que terá no dia 6 de agosto a eleição. E por isso, o PT está apresentando uma candidatura ao governo, que é o José Ricardo e o meu nome para vice. Queremos dialogar permanentemente com você. E esse primeiro programa é para trazer para você a esperança de um futuro melhor para o Amazonas. Não esqueça, Zé Ricardo e Sinésio, 13. O PMDB também prometeu dar jeito no Brasil. Golpista, nunca mais. Fora, PMDB! Fora, PMDB! Zé, 13.